Chagas, a área verde central aqui de Sorriso, que é uma área de lazer, neste fim de semana, acabou sendo o palco de uma situação aí bastante ruim para uma família, que acabou sendo atacada por um macaco que fica aqui nessa área verde central. Um garotinho de seis anos de idade que tentou interagir com uma macaca aqui da região, acabou sendo mordido na cabeça. Os pais, inclusive, filmavam o momento em que a criança tentava interagir com o animal e o animal acabou atacando esse garoto. O garoto precisou ser socorrido, atendido, foi levado até a unidade de pronto atendimento por conta desse machucado causado pelo ataque do animal e levou seis pontos na cabeça ao ser mordido por esse macaco. Após o incidente, o Núcleo Integrado de Fiscalização de Sorriso passou a monitorar o comportamento dos animais que ficam aqui na região central, na área verde central e também no parque ecológico, que é um local onde há um volume grande de macacos, entre outros animais silvestres. Porém, os macacos são os que acabam interagindo mais com o ser humano e, segundo o Nife, essa interação é causada pelo próprio ser humano que insiste em alimentar esses animais, que acabam perdendo o medo do ser humano e se igualando ao ser humano, que é neste momento em que ocorrem esses ataques. Quando ele não recebe mais o alimento, ele se sente no direito de atacar as pessoas. Nós temos diversos corredores ecológicos ao longo dos córregos, dos rios, as áreas verdes, as reservas no município de Sorriso, por onde a fauna transita. E muitas vezes a fauna habitando essas áreas verdes acontece de se aproximar das pessoas ali. As pessoas costumam, então, ofertar alimentos para esses animais. ofertando alimentos, os animais se tornam cada vez mais próximos dos seres humanos e vão perdendo o medo. E, nesse momento, nós estamos em risco. Por quê? Porque quando o animal não recebe o alimento esperado da pessoa, ele costuma cobrar de alguma forma. E esse ataque foi justamente por isso, por uma ação inadequada das pessoas alimentando os animais ali no local, que levou a essa aproximação. Então, nós pedimos encarecidamente às pessoas que não alimentem animais. Animais silvestres, eles têm que ter a capacidade de buscar o próprio alimento. Caso ele perca essa capacidade e as pessoas passem ali a oferecer alimento, ofertar alimento para esses animais, as pessoas estão se colocando em risco. Futuramente, novos ataques podem acontecer. Após o ataque, o NIF identificou o animal e constatou que a mesma macaca já havia mordido outras pessoas. A equipe tentou capturá-la para encaminhá-la para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Porém, ela está arredia por ter sido agredida após o ataque. E o NIF acabou optando por deixá-la no local até que a SEMA arrume uma vaga para o animal em uma área de reserva. Que não é o primeiro relato que acontece. Nós temos outros relatos de que esse animal havia mordido pessoas ali também porque ele vem. As pessoas não dão alimento, ele agride de alguma forma. Não sei se poderíamos chamar de uma agressão. Mas, inclusive, nós já entramos em contato com a coordenadoria de fauna da SEMA e pedimos para o Valdo um local para a destinação desse animal. Estávamos aguardando já aproximadamente 40 dias que a SEMA determine para onde a gente vai levar esse animal. Nesse período, nós chegamos à conclusão que é melhor deixar ele naquele ambiente onde ele já está habituado do que manter ele em cativeiro por alguns dias. Após esse ataque recente agora, esse menino, nós fomos tentar fazer a contenção desse animal, mas, como durante o ataque ele foi agredido, o animal agora, esse macaco, ele está com medo, então ele não está descendo. Ele está evitando o convívio humano. Mas, dentro de alguns dias, nós vamos fazer contenção e já temos agora a destinação desse animal que deve ser encaminhado, entregue para a SEMA, lá em Cuiabá, onde eles já localizaram um santuário conservacionista para onde ela vai ser mandada. O garotinho atacado foi atendido pela equipe médica da UPA, o ferimento na cabeça foi suturado, porém, nenhum município nem o Hospital Regional de Sorriso possuem soro antirrábico e a criança precisou ser transferida para a colíder. No Hospital Regional de Sorriso não tinha, por exemplo. Nós encontramos no Hospital Regional de Colíder. Então, nós fazemos isso, levamos a criança até Colíder e lá ela tomou o soro antirrábico e está são e salvo, graças a Deus. Isso não quer dizer que já tinha doença, é como uma prevenção. Quando você tem um acidente, uma mordida, você toma o soro para precaver. E eu quero pedir aqui para finalizar a compreensão das pessoas que tenham cuidados. Cuidados especialmente nas áreas verdes para não se aproximar desses animais. A Secretaria de Meio Ambiente do município está trabalhando no controle dessa população. Nós estamos também pedindo aqui a precaução a quem vai ir no mato, quem vai pescar para usar bota, para usar calça, para evitar picada de cobra. Nesse fim de semana tivemos uma picada de jararaca. Um cidadão foi picado de jararaca. Também tivemos problema com isso. Então, nesse momento, entendermos o cenário que nós não temos os antídotos à disposição tão fácil e temos que ter a prevenção para que não aconteça.